Grande parte das cidades mineiras tem alerta de chuvas intensas ou tempestades até amanhã. É o que afirma o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O Roberto Tomás está de volta. Roberto? Isso mesmo, Saulo. Os avisos já começaram a ser emitidos às 11 horas da manhã de hoje e vale o alerta até às 11 horas de quinta-feira. Portanto, as cidades do leste de Minas Gerais devem ficar alertas e também para a prevenção contra as tempestades, chuvas fortes e vendavais. Esse aviso, portanto, dura até às 11 horas de amanhã. A cidade de Capelinha teve um alerta especial sobre as chuvas fortes e também a possibilidade de chover entre 40 e 50 milímetros de chuvas para aquela cidade com ventos fortes chegando a atingir a 60 quilômetros por hora. Então, essa região de Capelinha também, algumas cidades aqui do leste de Minas Gerais, do Vale, do Rio Doce, para ficar de sobreaviso segundo a Defesa Civil Nacional e também estadual para essas chuvas que devem atingir a nossa região. Portanto, esse alerta confirmado às 11 da manhã de hoje e vale até às 11 de amanhã. Amanhã, viu, Saulo? Ok, Roberto, obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso. Até amanhã.